Galera pisei firme ali gente, tava passando a lombada, a moto arrastou e rodou na rola viu, caraca tive um medinho hein, é, o cara fica meio assustado porque graças a Deus, Deus nunca deixou que eu sofresse um acidente nessa moto, oito anos gente, oito anos, Deus tem cuidado de mim, cuidado com os transportes que eu faço com a minha mulher, pra nunca se envolver em acidente, graças a Deus, quando o cara quer passar, o cara se interessa, não fica chupando o dedo na beira da pista, essa curva aqui gente, que eu vou pegar agora, é uma curva se você vacilar com ela molhada, você vai pro chão, porque a gente não vê, mas o carro, ele respinga muito tipo de óleo no chão, e a gente as vezes só vê quando chove aquela mancha lá, entendeu, então, é, tem que achar que ela tem muito cuidado, nas curvas, tanto o tempo seco como o tempo molhado é arriscado, e chovendo é pior ainda, beleza, é, essa curvazinha aqui, aí eu acho massa entrar nela, meio ligeiro, mas quando tá seco, aí chovendo eu tô aqui há 40, que eu não sou louco, né, de me arrombar no chão, é, vamos ser imprudente com a situação, né, tá doido, mas é isso aí galera, tô aqui no, no trânsito, e, vocês que, e visualiza aí, se inscreve no canal do véio aí, arroba o véio na estrada, beleza, fazendo aí, mostrando pra vocês o dia a dia do véio, e também mostrando aí essa galera boa de moto aqui na minha frente aqui, ó, é, é isso aí galera, os motoboy, os motorubens, motos por aplicativo, Deus abençoe essa galera aí, que tá ralando aí, no dia a dia, beleza, tamo junto, tamo simbora, chama, tô passando aqui, já tá, ali na frente, a placa do Mix Mateu, que foi o mercado que vai abrir daqui a uns dias aí, ó, gerando emprego pra galera e, opção de, de, de compra, né, é, é, é isso aí, Isso aqui no dia da inauguração vai dar um transtorno tão grande, haha, haha, é, é, Mas, vamos ver, né, o que é que vai dar, aí ó, Mix Mateu aí, ó, é, A galera tão trabalhando aqui pra, a mobilidade desenrolar mais ainda, é, 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 é Obrigado.